Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, O ano de 2016 decorre sob o signo da democracia, das liberdades e da igualdade, uma vez que comemoramos os 40 anos da nossa Constituição e das primeiras militações autárquicas em democracia, precisamente no dia 12 de dezembro de 1976. Nessa mudança de paradigma, uma das maiores conquistas foi a legitimidade democrática do poder local. Um poder local que ganhou na Constituição da República Portuguesa e na Carta Europeia da Autonomia Local por Direito Próprio, a sua autonomia e independência, fator que o tornou um pilar essencial da democracia, porque sem poder local autónomo, sustentado e interveniente, não há democracia efetiva e plena. As autarquias locais foram ao longo destes 40 anos o poder que ousou transformar territórios, infraestruturar, que soube desenvolver potencialidades, promover a coesão territorial, económica, social, cultural, aproximar agentes e forças vivas, preservar identidades e que democratizou serviços e o seu acesso à igualdade. Por isso o Partido Socialista sempre confiou no poder local, nos autarcas e que o desenvolvimento passa sempre pela democracia local. Os municípios são hoje cada vez mais os grandes parceiros públicos na educação, são determinantes nas áreas sociais, na educação para a saúde, são promotores da cultura, do desporto, da modernização do património histórico, da preservação e recuperação das tradições e da dinamização da criatividade artística, contribuindo de forma determinante para a democratização da cultura, através da igualdade de oportunidades no acesso aos serviços e ofertas culturais. Paralelamente às autarquias locais, apelando à participação das populações, têm sido uma verdadeira escola de cidadania, tendo acumulado um capital de confiança da maior importância para a democracia portuguesa. E o PS faz hoje justamente aqui o reconhecimento desses 40 anos de democracia e de poder local a todos os autarcas deste país. A Convenção Nacional da ANP, em parceria com a ANAF sobre os 40 anos do poder local democrático, realizado este sábado em Coimbra, evocou esse capital de confiança e desenvolvimento, constituindo-se como um momento alto, aglutinador e demonstrativo da força do poder local e da determinação dos autarquias e das populações em responder aos novos e exigentes desafios que se colocam. Com a mudança de políticas operada com o Governo atual e as opções do Orçamento de 2016 e agora de 2017, foi reposto o caminho da autonomia e promovido um trajeto de diálogo efetivo com a ANAF e a ANP, estando atualmente o nível das transferências financeiras em patamar idêntico ao de 2011. Foi reforçado de novo, e bem, o poder local, pelo Partido Socialista. Desde a Lei das Finanças Locais de 2017, as autarquias locais tiveram sempre saldos orçamentais positivos. Sempre cumpriram. A tendência mantém-se em 2016 com um saldo positivo de 640 milhões de euros. Além disso, asseguram 46% do investimento público, apesar de participarem apenas 14% das receitas públicas contra os 25% da média da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, passada a fase do hardware, ou seja, da resposta às necessidades básicas e à infraestruturação do território, o desafio das autarquias é hoje o de consolidarem a plena responsabilidade pela gestão dos equipamentos públicos de proximidade e serem os motores da competitividade territorial, atraindo investimento e emprego. A melhor forma de reconhecermos este papel das autarquias locais em quatro décadas de democracia é, senhoras e senhores deputados, realizarmos em conjunto e de forma participada uma profunda reforma democrática do Estado. Em 2017, podemos e devemos aprofundar o caminho constitucional aberto em 76, dando pleno cumprimento ao artigo 6 da Constituição, aprofundando a via da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da administração pública. Será assim potenciada a governação de proximidade, privilegiando um uso mais eficiente dos recursos locais e uma maior representatividade das suas populações, mais governo local, melhor Portugal, como se disse no Congresso de Troia em 2015 pela ANP. O reforço de competências das autarquias locais permitirá a transferência de competências de administração central do Estado para as comissões de coordenação e exame interregional, que serão democratizadas. Para as áreas metropolitanas, que se tornarão mais competitivas em nível europeu e para as comunidades intermunicipais, entidades de charneira para as estratégias futuras. Os municípios terão novas competências universais na área educativa, social, cultural e noutros domínios relacionados com os territórios, por forma a que possam ser os gestores de todas as políticas públicas, com o impacto local, com a transversalidade e a legitimidade democrática únicas de que dispõem. As freguesias serão atribuídas competências adaptadas à realidade local, em relação da sua natureza e poderes próprios, em domínios hoje que são atribuídos por mera delegação municipal. O novo papel das autarquias permitirá, assim, em 2018, definir a escala adequada da organização territorial, sempre em diálogo local. A concretização desta importante reforma da organização do Estado e da sua presença no território, pressupõe também um novo quadro de financiamento da administração local, para que acompanhe o reforço das competências das autarquias locais, convergindo com a meta estabelecida no programa de reformas para a média europeia em termos de participação das autarquias na receita pública. No final de dezembro, a discussão com a ANP e a ANAF sobre as áreas a descentralizar estará concluída, como afirmou o Primeiro-Ministro no último debate de Kisnal, pelo que durante o primeiro trimestre de 2017 caberá aqui, à Assembleia da República, a indeclinável missão de fazer de novo história, agora no sentido da descentralização, garantindo um novo ciclo autárquico e uma nova geração de políticas locais. Acreditamos numa efetiva descentralização de natureza universal, mas também acreditamos, senhores e senhores deputados, um Estado social que incorpore no seu ADN a modernização e a inovação, que nunca se permite estar presente no território, em todo o território, como aponta o Programa Nacional de Coenção Territorial e de ser um motor de desenvolvimento, de coesão e de igualdade. Peço para concluir, senhora deputada. Apenas um parágrafo, senhor presidente. Acreditamos que quem está mais próximo pode ser mais eficiente e eficaz. Acreditamos num poder local que sabe antecipar os problemas, que sabe dar resposta célebre, humana e sempre presente. O poder local democrático está hoje perante mais um novo e enorme desafio, o de aprofundar a democracia, descentralizando mais, desenvolvendo mais, democratizando mais. Estou certa, para terminar, que encontraremos aqui nesta Câmara os consensos à direita e à esquerda e contributos para o contrato de confiança na descentralização. É para isso, senhor presidente, que servem os caminhos para nos fazerem parentes do futuro. Saibamos de ser parentes do futuro e da fraternidade, como disse o senhor presidente da República no passado de semana em Coimbra. Muito obrigada. Muito obrigada.